Ainda era noite e os fiéis iam surgindo de todos os lados, tomando a avenida que dava acesso ao destino traçado para a data. Todos com o mesmo propósito. Agradecer tudo que ela tem feito de milagres, de amparo às pessoas que necessitam. É a fé da pessoa, né? É a fé que a gente tem em Nossa Senhora há muito ano, né? Então a gente todo ano procura vir, já faz mais ou menos 10 anos que a gente acompanha. Todo 12 de outubro? Todo 12 de outubro nós estamos nessa caminhada. Se Deus quiser, vamos continuar. A caminhada à Cidade de Maria é uma das principais manifestações religiosas em louvor à Nossa Senhora Aparecida em Barretos. Em 27 anos de existência, cada vez mais vem reunindo peregrinos e famílias inteiras participam deste momento de fé. E conforme o dia é surgindo, mais ficava nítida esta esperança. José, Aguinaldo e sua família saíram da zona rural onde moram para participar da caminhada com a santa nos braços. Nossa Senhora, com as graças de Deus, né? Muito bom levantar num dia desse e caminhar com a Nossa Senhora. Devoto sempre dela. Ixi, sempre. Enquanto vida tiver, nós continuamos, né? Que a graça de Deus e Nossa Senhora. É importante? Muito, muito, muito. Nós devemos muito a ela. Acompanhando os avós, a pequena Vitória não mostrava desânimo por ter levantado tão cedo. Você não está com sono, não? Não está, não. Vem acompanhar a vovó? Aham. Para onde você vai? Vou para a caminhada. E assim como a família de sitiantes, outros milhares de fiéis também foram buscar na caminhada o conforto espiritual, com uma multidão já tomando conta das avenidas. No meio dela, a cruz, sinal de redenção, não parecia pesada a quem se propôs carregá-la. Todos homens. Representa a libertação. Libertação dos pecados, né? Independente do peso? Independente do peso. Nossa Senhora Aparecida ajuda a segurar. O mesmo ocorria com o andor que levava a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aqui eram as mulheres as responsáveis por conduzi-la. É muito importante para mim carregar uma dor. Levando Nossa Senhora. Nossa, é uma bênção. Isso dá força para o ano todo? Para o ano todo, para a vida toda. As demonstrações de fé estavam por todo o curso da caminhada. Não havia peso que não conseguisse carregar, dor que não fosse possível suportar. E a imagem que mais retratou esta devoção foi do alto do pontilhão, cortando a vicinal, entrando na zona rural. Uma multidão encobria a estrada. No meio dela, este homem empurrando uma moto, sem se importar com o peso, seguia a passos largos a caminhada. Ele foi um dos primeiros a chegar à cidade de Maria, sem mostrar cansaço. Todo ano eu faço essa... Não é sacrifício, é muita fé. Todo ano. Não tem canseiro. E Nossa Senhora Aparecida dá força para a gente. Essa moto aqui já foi roubada. E eu pedi a Nossa Senhora Aparecida que me ajudasse para me encontrar ela. Me ajudou. E com o tema Maria de Nazaré ensina-nos a obediência da fé, a caminhada mariana chegou à cidade de Maria depois de cinco quilômetros de peregrinação. E todos que participaram dela tiveram uma única certeza que cumpriram mais uma etapa. Já no altar, depois de conduzida por quilômetros nos ombros dos fiéis, teve início a missa campal em louvor à santa, que também é padroeira do Brasil. Numa manifestação popular de fé, definida pelo próprio bispo, antes de começar a celebração. Mas é exatamente aquilo que significa a Virgem Maria, no sentido até mesmo de Aparecida, de comunhão, de unidade, de solidariedade, e que indica que se realize a vontade do Cristo. Então essa é a maneira da Virgem Maria ser uma força na obra da evangelização. E é isso que nós estamos celebrando. E o nosso povo quase que, de uma maneira toda espiritual, sente isso e participa, como pode se estar vendo hoje aqui. Talvez pelo fato de ser sábado, mais possibilidades de pessoas estarem presentes. Acredito que tem mais pessoas até que o ano passado. E acompanhado de outros padres da diocese, o bispo comandou a Eucaristia. E ao final, o momento mais esperado. A bênção das crianças, dos objetos e de todos os participantes. E todos saudaram a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. A Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! 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 Obrigado.